Como é viajar no submarino Titã e por que a busca é tão complexa? O submarino desapareceu enquanto descia as profundezas do Oceano Atlântico para levar turistas até os destroços do Titanic. Cinco pessoas estão a bordo, incluindo o piloto. É uma viagem que custa cerca de 1,2 milhão de reais por pessoa. E como é a experiência? Como algumas pessoas que já fizeram a viagem têm explicado, todos estão conscientes dos riscos. Básicamente, te sientes como no lançamento de um cohete. Se revisa todos os sistemas, os sistemas de comunicação, os sistemas de navegação. E até que tudo não tenha o ok, não podes descender. E isso se realiza em diferentes etapas do lançamento, digamos, da plataforma, de separar-se da plataforma e antes de poder baixar. E em diferentes profundidades também se revisa todos os sistemas. Em seu site, a empresa OceanGate, afirma que seu sistema oferece um alerta rápido em caso de problemas. Isso permitiria ao piloto parar a descida e poder voltar à superfície de maneira segura em caso de qualquer eventualidade. Mas dessa vez, quando o Titã começava sua descida até o cesto do Titanic, a comunicação se perdeu. E por que a busca é tão complexa? Esse especialista em engenharia Maria explica. Se ele está no océano, vai ser muito difícil de observar, porque, como é submersible, ele é designado para ser neutro-vóiante. Então, ele vai voar apenas na océano, a parte da água, apenas um pequeno, a parte da océano. Se ele está no océano, não será tanto a caso de olhar para eles, mas de ouvir para eles, porque eles estão usando sonar, e, provavelmente, a equipe vai fazer algum tipo de sucesso no cesto, que pode ser detectado. Outro complicador, segundo especialistas e pessoas que viajaram antes no Titã, é que os tripulantes não podem sair sozinhos, estão trancados lá dentro. Por isso, militares também têm colocado boias sonoras no mar, para o caso de submarinos subir à superfície e não ter como se comunicar. É uma corrida contra o relógio. O Titã só tinha oxigênio para 96 horas. O Titã só tinha oxigênio para 96 horas.